Olá, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final e faço outro convite a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, são mais de mil vídeos cheios de novidades para você. E convido você também a conhecer lá meu Instagram, se você ainda não me segue lá, eu consigo fazer vários sorteios maravilhosos, é arroba Daniela Bônus e a página também que está com novidades aí é o Confeitando com Daniela Bônus, sejam todos muito bem vindos. E vamos a esse bolo, esse bolo irei trabalhar aqui a lateral, começando aqui com o bico 104, é um bico pétala, é um bico pequenininho, estou usando adaptador por causa disso, a cor aqui é amarelo. E vamos fazer o movimento de sobe e desce aqui para deixar um babadinho lindo com esse bico folha, parte gordinha voltada para o bolo, a parte fininha voltada para a gente e o movimento de sobe e desce. Então, bora lá enfeitar aqui esse bolo e vamos começar aqui. Vou tirar essa pétala, vou tirar aqui com uma faquinha mesmo, posicionar aqui e tirar aqui, e assim a gente deixa tudo, agora vem aqui ó, e vem aqui acertando aqui novamente. E o seu galo passando para dar uma boa atenção. Boa tarde, aí para vocês. Vamos a outra volta. E olha aí, são duas voltas em amarelo. Deixa eu ver se eu vou colocar mais uma, é, acho que eu vou com mais uma, acho que está muito bonita. Mais uma voltinha aqui em amarelo, pegando aqui que é a parte de trás. O bico está levemente inclinado, tá pessoal? Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E olha que lindo que fica assim. E agora sim, vamos trocar de cor. Trabalho em S, tá? Como se fosse o tipo do cordinho. Trabalho em S, eu falo. Mas ele fica muito perfeito cordinho. Bico 4B aqui da Mago. É um bico pequenininho. Então, vou pegar aqui que é a minha lateral. E vou aqui com o bico, ó. Fazendo esse trabalho aqui. Fazendo esse trabalho aqui. E vamos dando continuidade aí. E agora vamos de vermelho. Vamos dar um charme nesse bolo. Bico 68 é um bico folha. E vamos de babadinho também nesse bolo. Então, tem um tipo de babado embaixo. E outro tipo de babado aqui em cima. Deixa eu pegar aqui que é a parte de trás. E vamos começar aqui no zigue-zague aqui também, ó. É um bico folha pequenininho. Vocês podem observar. Não é um bico grande. Mas dá um efeito muito bacana. Olha, eu estou fazendo pequenininho. Eu preciso ajeitar agora aqui, ó. A parte de cima com a parte de baixo do meu bolo. Pronto. E olha que lindo vai ficando, hein, pessoal. E agora sim a gente vai ajeitando aqui, ó. Já finalizando aqui a parte de cima. E olha que lindo que vai ficando o conjunto de cores, pessoal. E olha que lindo que vai ficando o conjunto de cores, pessoal. E vamos agora partir para a parte de cima aqui do bolo. Trouxe um pouquinho mais próximo a mim. Que agora aqui o zigue-zague vai ser aqui na parte de cima, ó. E olha que lindo que vai ficando. E assim a gente vai aqui no nosso bolo todinho. Começando outra. É o vermelho morango, não precisa de base, você já pode partir direto para o vermelho. É um corante que não amarga, tá? Você pode usar aí super concentrado, você economiza no seu corante também. Não desanda seu chantilly, tá? Às vezes é o maior medo. Antes desse berg, ele não desanda seu chantilly, então você pode ficar tranquilo quanto a isso. Agora, se você me perguntar assim, Dani, mancha, mancha, aí não tem jeito mesmo, pessoal. É a pigmentação, ele é muito bem concentrado, então aí é o que acontece mesmo com as cores fortes, né? As cores fortes, ela tem tendência mesmo de dar uma manchadinha, né? Então aí é normal, mas quanto a qualidade e a cor não tem igual. Estou acertando aqui, que às vezes estou vendo um branquinho. A gente vem e coloca a pontinha do bico e já acerta também. E olha que lindo está ficando o nosso bolo. É amarelo da iceberg, é vermelho, morango também. E mostrando aí pra vocês aí o resultado aqui do nosso bolo. E agora vamos aos toppers. Agora vamos aos toppers aí do nosso bolo, que hoje vem uma princesinha aí completando aí seu primeiro aninho de vida. Vou deixar aqui como sendo à frente. Aqui do bolo, deixa eu deixar retinho aí pra vocês, né? Sim, porque hoje é o dia dela, é o dia da Sofia. E todo o charme dessa mocinha aqui para o bolo da Sofia. Ela aqui no bolo da Sofia. Deixa eu ajeitar aqui, ajeitando, né, pessoal? Deixa eu deixar um pouquinho torto aqui. Sim. Pronto. Deixa eu ver se está tudo na linha. E vamos ver se está tudo alinhado aqui para o bolo da princesa. E vamos enfeitar também aí com as florzinhas da Jade Confeita, pessoal. Dá um charme aí nesse bolo da princesa. Flores de açúcar. Olha o charme que dá. Aí, ó, com contato com o chantilly. E vamos com pérolas também. Vamos colocar algumas pérolas aí, que deixa o bolo ainda mais charmeoso. As pérolas eu vou colocar aqui, de forma aqui aleatória. Aqui atrás também. E o bolo da Sofia está prontinho, mostrando aí para vocês. Muito obrigada a todos que chegaram até o final, deixaram aquele joinha e ajudou aí compartilhando esse vídeo. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe, Sofia, pelo seu primeiro ano de vida. Deus nos abençoe também. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?